Ah, mano, na moral, cara, eu me vejo muito fazendo isso. Cara, seria a estratégia prefeita. O YouTube não aceita o meu conteúdo, tá ligado? Porque eu só posso fazer vídeo Family Friend. Eu vou fazer isso, mano. MISCA! MUSCA! MIGA INVAL! É, vem esse aqui, Piu, tá? Raposo, se você ouvir, grite Raposo. Raposo! 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 Filha da puta! Filha da puta! Olha o rapo... Olha, olha! Olha! Olha, olha! Olha, olha! É Raposo! É Raposo! É Raposo! É Raposo! Raposo! Risos! Oi, Dora! Eu sou o Lucas! Quantos anos você tem? Puxa, é muita coisa! É, pra você ver, Dora! Adivinha! O quê? É hora da história! Uhul! Dora! Lê, Bottas, lê, Bottas. Não. Não, não vou. Mochila! Então me dá um Porsche. Não, não. Não, não, não é, não é. É, é, esse, é, esse. É, é, sim. Esse, esse, esse. Uhul! Ué, mas eu queria tirar ele daí, mochila. Ô sua anta, ô jumenta, é pra tirar a mochila. E você vai lá e bota de volta a mochila. Galinha Vermelha. O livro tá todo em inglês, mas eu posso traduzir pra você. Opa, maravilha. Era uma vez... Caramba, tá mesmo, hein? Olha o livro em inglês, hein? É que eu só sei ler as figuras. Ai, ai, ai. Olha o livro em inglês, ó. As figuras. Ô, mano, se essa câmera continua caindo, mano. Vou ficar pelado aqui, mano. O bagulho deve ser insano. Vou colocar os tolosovos pra fora aqui, pra fazer live, mano. Então, separa, moço. Nossa, minha live... Nossa, cara. Ih, ai, pessoal. Tudo bem? Quem fala é meu ovo. Ela tá toda em inglês. Vamos ver, vamos ver. A pequena galinha vermelha era muito pequena. Foi pra cama, ela viu um grupo de estrelas com... Quando a galinha foi pra cama, ela deitou no primeiro lugar que ela parou. Forma de uma grande galinha. Ô, Dora, me desculpa. Mas isso não parece uma galinha. Dora, você tá virando maconheira. Ela pediu as estrelas pra que fosse grande. Virou Clifford, que caralho? Tua mãe, Lucas. É a tua, aquela puta. Olha só a mãe faz isso na minha cama aí, ó. Decame, sua mãe aí na minha cama. Ela sobe em cima de mim e fica fazendo isso aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Se você for a grande colina vermelha, Talvez possa encontrar a grande galinha vermelha. Vamos procurar a galinha. Vamos, vamos! Na casa do Zekami. Tá. É claro, Dora, maconheira. Cadê? Mapa. MAPA! Foda. Ele é o mapa, só que o mapa já tá aberto. Como é que ele é o mapa se o mapa que tá aberto? Mapa. 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 No mapa. Foda-se! Você atravessar a ponte, passar pelo portão e ir ali, ó. Chega a grande colina vermelha. Sabia! Você está vendo a ponte? Não. Onde? Ali, ali atrás, ali, ó. Nossa, quase que eu não vejo. Vamos lá! Let's go! Bora! Bora, Timel, vai ajudar! Você pode nos ajudar a procurar o raposo? Se você ouvir, grite raposo. Raposo! 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 Ela tá puta! Tem que ver esse cara no mudo, cara. O raposo tá ali! O raposo tá ali! Pega ele! Pega o raposo! Pega o raposo! Pega ele! Raposo! É, rapaziada, a quarentena tá fazendo mal pra todo mundo! Raposo! Já tamo junto, hein? Sim! Tudo puta, 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 tudo puta. A ponte está sem alguns pedaços de madeira. Você está vendo os pedaços que faltam? Embaixo, embaixo, embaixo. Está vendo alguém que possa nos ajudar? Não. Não. O pássaro? Bem pensado. Senhor Tucano... Você acha que eu sou esquizofrênica, Odora Macuinha? Quem fala com o pássaro, ô doente? Olha o que você tá ensinando pras crianças. Agora as crianças vão ver pássaro, vai ficar... Ai, me ajuda a pegar a madeira. Senhor Tucano, pode nos ajudar a consertar a ponte? Puta, eu falo com um macaco, verdade. Ah, o Tucano é bilingüe. Agora eu entendi, porque eu nunca consegui falar com o Tucano. O Tucano é bilingüe, pô. Você pode... Of course. Falou que eu sou corno. Ele tem que consertar a ponte, você tem que dizer... Certo. Para o pequeno consertar a ponte, você tem que dizer Little. Vamos dizer B para o grande e vamos dizer Little para o pequeno. B... Meu pau. No frio. Você pode repetir comigo, por favor? B... No quente. Little. No frio. B... No quente. B... Bi. Bi. Bi! Bi ou Tucano? Tucan? Bi... Você é surdo ou arrumar? Ai, não tem orelha Ah, mano Na moral, cara Eu me vejo muito fazendo isso Cara, seria a estratégia prefeita O YouTube não aceita o meu conteúdo, tá ligado? Porque eu só posso fazer vídeo family friend Eu vou fazer isso, mano Vou pegar os vídeos da dolly Desses vídeos que todos os caras ficam mandando fazer Miska, muska Vou pegar e é esse meu novo conteúdo Vai ser isso, cara Porra, mas imagina a merda Que não deve dar você postar um episódio inteiro De dolly no seu canal Tu deve postar, tomar Bagulha até dar direitos autorais Até Orlen Bros, mano Liro, Liro Liro, Liro, Liro Liro Cara, Liro Vai tomar Isso, 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 Liro Big Ah, ele não é surdo Eu oprimi o Tucano Mas caralho, por que vocês não vieram antes, então? E os outros pegados sumiu Nasceu do nada um couve-flor gigante no meio do bagulho Agora Vai tomar um chupo Grande colina vermelha Se a gente quer ir pra grande colina vermelha Pra onde que a gente vai? Pra grande colina vermelha Conseguimos atravessar a ponte Agora nós temos que passar pelo Ponteiro Ponteiro Ali, ali atrás, ali atrás Ali, ali, ali Ponteiro Uhul, sabia Chave Chave, chave, chave Mano, me manda um bagulho desse aí lá nos links aleatórios Nos episódios de Dória Aventureira, mano Vou fazer um desse com vocês ao vivo, mano E vou tentar postar lá no meu canal secundário, mano Que aí se der merda, dá lá, mano Manda aí a DM Manda um episódio de Dória Aventureira lá desse jeito aqui, mano Vou fazer uma zoeira lá com o meu chat, mano Onde? Desculpa, Dora Isso não é uma chave Me desculpe Isso não é uma chave E quem bota a porra da fechadura No meio do portão, Dora? Fiquei a cabeça por trás desse portão, Dora Dora, quem coloca Uma fechadura no meio do portão, Dora E você quer abrir com a porra do lugar Chave grande É mesmo? Você acha que vai abrir o portão? Tem a chave do portão? Óbvio que vai abrir o portão, o babuíno É por isso que ele evoluiu Tá no macaco ainda Não! Já começou a BDA, véi Nessa Calma Tchau! 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 Tchau!